Olá pessoal, aqui é a Grazi, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi o flop total de leituras do mês de novembro. Mas antes de contar pra vocês que eu não li praticamente nada em novembro, tudo culpa do calor, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se for novo aqui se inscreva, ative o sininho de notificações que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não se segue, eu adoro um livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui pra vocês, também tem os links lá no box de formação das outras redes sociais, tá bom? Se for adquirir qualquer coisa, qualquer item, qualquer coisa mesmo no site da Amazon, o link também está aqui no box de formação. E adquirindo por ele vocês ajudam muito no crescimento do canal e não pagam nada mais por isso. E agora vamos lá gente, vamos contar aí que eu realmente não consegui ler muito aí no mês de novembro por causa daquela onda de calor que tivemos aí praticamente por todo o país. Muita gente sofreu muito por conta desse calor, eu fui uma dessas pessoas e assim, realmente eu não estava conseguindo me concentrar nos livros, eu não estava conseguindo ficar parada lendo e nem conseguindo fazer assim tarefas, né, domésticas aí, tarefas de casa, ouvindo um audiobook porque eu não conseguia fazer mais do que 5, 10, 15 minutos alguma coisa, então eu não conseguia ouvir muito também. Então, gente, foi um flop total. De todos os livros que eu tinha me proposto a ler em novembro, eu li apenas dois. Tivemos aí três livros de trabalho, sim, mas foram, um foi bem rapidinho de ler, os outros dois foram um pouco maiores, mas foram leituras que eram de trabalho, então assim, me forcei a ler, me obriguei a ler e entreguei pra vocês aí o trabalho e foram livros bem, bem bacanas mesmo. Em compensação, os livros que eu tinha me proposto a ler em novembro, eu não consegui ler, li apenas dois. Um eu ouvi e o outro eu li. Então, eu vou contar pra vocês agora quais foram esses livros, tá bom? Vamos começar aí, então, por Rede de Sussurros. Esse livro estava nas minhas metas pra 2023, consegui aí concluir praticamente nos 45 do segundo tempo. Foi um livro que eu esperava mais, foi um livro que eu realmente fui com muitas expectativas e tive aí uma leve decepção, mas foi um livro que eu dei três estrelas, eu gostei da leitura, sim, mas foi um livro que eu esperava mais, tá? Aqui nós vamos conhecer a história de advogadas, elas trabalham, três advogadas, né, elas são amigas e elas trabalham num escritório ali de advocacia. E vai nos falar muito aí sobre esse feminismo, sobre esse apoio de mulheres, sobre essa amizade entre mulheres. E nós vamos ter, então, essas três. E entra uma novata ali, muitas coisas acontecem. Nós temos ali um chefe abusivo, um chefe onde ele acha que as mulheres são realmente inferiores a ele. E nós vamos ter, então, toda essa história narrada ali aos olhos das três, sabe? Então, é um livro bacana, é um livro que eu gostei, assim, muito de algumas partes. Outras eu já achei que foi muita enrolação, eu acho que se ele tivesse menos 100 páginas aqui, ele ficaria perfeito. Mas tá aí, consegui cumprir essa meta, pelo menos essa. Então, li Rede de Sussurros depois de anos, parado na minha estante. E tá aqui, três estrelas pra ir. Depois eu consegui ouvir, em audiobook, Sal e Açúcar. Enquanto eu fazia as coisas em casa, eu fui ouvindo aos poucos e consegui concluir. Chegou no final de novembro, eu tinha concluído Sal e Açúcar. Já tem resenha dele aqui no canal. Eu fiz aí um compilado de Sal e Açúcar com um favorzinho do vizinho. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem o que eu achei da leitura de Sal e Açúcar. Dei quatro estrelas pra ele. Foi um livro, assim, muito amorzinho. Um livro bem gostosinho de ser lido. Clichezinho daqueles, assim, maravilhosos. Então, se você ainda não leu Sal e Açúcar, gente, recomendo. Porque é um livro bem gostosinho de ser lido. Livro, assim, super rápido também. Ótimo pra te tirar de uma ressaca literária. Ótimo pra passar o tempo. Se você quer ler alguma coisa rápida, envolvente, leia Sal e Açúcar. E depois, gente, eu li três livros de trabalho, assim, já tem resenha deles. Um dos que eu li foi o Amor em Meio ao Desenso. É um livro aí que vai trazer muitas reflexões. É um livro de extremos. É um livro onde vai falar muito sobre política, muito sobre religião também. Então, assim, nós vamos ter aí esses extremos, esse fanatismo, né, que nós temos. Tanto com religião, quanto com política. Então, é um livro super válido. É um livro que eu indico demais, gente. Porque é um livro, assim, pra você ler, sentar com alguém que também tenha lido e debater muito, sabe? É um livro, assim, que vai dar muito pano pra manga se você conseguir sentar com alguém e conversar sobre a leitura dele. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Li também Os Vilelas. Eu acabei não pegando ele pra fazer a capa do vídeo. Mas vou mostrar aqui pra vocês. É uma edição muito, muito linda. Eu gostei bastante de ler esse livro. É um livro que vai falar aqui sobre dramas familiares. Vai nos contar a história de quatro pessoas da mesma família. Nós vamos ter aqui um professor, uma farmacêutica, os dois filhos deles, um casal de filhos. E nós vamos conhecer, então, a história dessa família. O que cada um pensa, o que cada um faz, como cada um age. E é um livro, assim, gente, muito, muito bacana. Nós vamos ter aqui quatro décadas, quatro histórias muito legais, muito envolventes. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Depois eu li Troncos e Barrancos. É um livro que vai se passar ali no norte do país. Nós vamos ter aqui um suspense também, assim, bem, bem bacana. Nós vamos conhecer a história de uma personagem que ela passa bocas e boas ali com o pai dela. A família dela é totalmente desestruturada. O pai dela é totalmente, assim, controlador, sabe? Ele controla a vida dela em todos os aspectos. Então, gente, é um livro também bem, bem bacana de ser lido. E não é um livro tão grande. É um livro que tem menos de 300 páginas, bem rápido de ser lido. Ele está disponível no Kingdom Unlimited. E, assim, eu gostei bastante da leitura. Eu recomendo bastante pra vocês. Porque é um livro de suspense e mistério, assim, daqueles de te prender do início ao fim. Tem resenha dele lá no Instagram. Vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês irem lá ler. E é um livro que eu recomendo bastante também, tá? E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Eu queria ter lido muito mais, claro. Porque eu me propus a ler bastante livro, mas não consegui. Realmente, assim, foi um mês mais conturbado. Tenho certeza que pra muita gente foi um mês onde eu não consegui produzir muito, assim, em relação a leituras, sabe? Então, eu estava só deixando os dias passarem em frente ao ventilador. Porque estava insuportável. Mas agora eu pretendo ler bastante. Tanto que nas metas pra dezembro eu trouxe bastante livro aí. Eu tinha colocado nas metas de novembro. Eu trouxe pra dezembro, então vamos ver aí o que eu vou conseguir ler nesse mês, tá bom? E é isso, gente. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aqui nos comentários o que acharam das leituras. E se ficaram interessadas em ler algum desses, me contem também. Aproveitem pra me contar o que vocês leram aí no mês de novembro. O que acharam aí desse mês tão caloreto. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito, compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.